A lei de maus tratos aos animais está com penas mais duras, agora de dois a cinco anos. A lei foi sancionada esta semana pelo presidente da república, Jair Bolsonaro. Quem for flagrado agora maltratando animais, principalmente cães e gatos, além de estar sujeito a essa punição mais rigorosa, também não terá direito, como acontecia anteriormente, do arbitramento da fiança em âmbito de delegacia. Quem vai explicar melhor o que muda nesta legislação é o professor de direito, um dos mais respeitados juristas da nossa região e do nosso país, doutor Jefferson Botelho. A lei dos crimes ambientais é a nove mil seiscentos e cinco de noventa e oito. Ela prevê a conduta de maus tratos no artigo trinta e dois e prevê uma pena de até um ano de prisão. Sabemos que esse tipo de modalidade de pena se resolve no Juizado Especial Criminal. E com a evolução da própria sociedade, a gente percebe que tem crescido o número de violência animal, o número de maus tratos, de crimes contra esses animais, principalmente cachorros e gatos, que estão bem mais próximos do convívio social. E foi pensando nisso que o legislador propôs a mudança, nesse artigo treinta e dois, para majorar esse tipo de pena, de maus tratos, quando é direcionado ao gato e ao cachorro. E o Brasil, por ser signatário de uma Declaração Universal dos Direitos à Dignidade dos Animais, que foi celebrada em mil novecentos e setenta e oito em Bruxelas, o Brasil, ele se ajusta às normas assumidas e compromissos assumidos perante a comunidade mundial em proteger os animais. A própria Constituição, no artigo duzentos e vinte e cinco, traz um comando programático dizendo que esse tipo de crueldade contra animais é altamente censurável e repudiado. Então, a lei catorze mil e sessenta e quatro, do dia trinta de setembro, ela entrou em vigor agora, dia trinta, quarta-feira, ela cria um parágrafo primeiro, a linha A, onde a pena é majorada de dois a cinco anos de prisão, para quem pratica crimes de maus tratos contra esses animais, e ainda uma pena de multa a ser estipulada na forma do artigo quarenta e nove do Código Penal, e mais que isso, tem a situação da proibição da guarda, que normalmente é deferida ao agressor. Então, agora, não mais o agressor terá a guarda do animal. E mesmo porque essa guarda do animal já é matéria que, odiernamente, tem sido discutida, até nas separações de casais, onde existe o Instituto da Guarda Compartilhada. Então, a lei, ela se moderniza, ela acompanha a evolução da própria sociedade para majorar esse tipo de pena como forma de coibir a prática de maus tratos contra esses animais. Hoje, torna-se inviável o arbitramento de valor de fiança na delegacia. Então, chegando hoje o agressor desses animais na delegacia, e evidentemente que ficando provado o fato, materialidade e também autoria, o delegado de polícia não pode mais arbitrar o valor de fiança, porque hoje é impossível essa prática na delegacia de polícia. Então, hoje o crime, ele é inafiançável em sede de delegacia. Porque o delegado de polícia só pode arbitrar o valor de uma fiança num crime cuja pena máxima não seja superior a quatro anos. Tá lá no artigo trezentos e vinte e dois do Código de Processo Penal. E neste caso agora, do artigo trinta e dois da lei ambiental, a pena é de cinco anos. Então, inviabiliza a fixação de valor da fiança. E mais que isso, nós temos uma pena mínima de dois anos. Neste caso, também no caso de um processo, não cabe mais o benefício da suspensão condicional do processo, que é um instituto previsto no artigo oitenta e nove da lei nove mil e noventa e nove, uma lei de noventa e cinco. Então, o legislador, ele se adapta a legislações internacionais que tentam criar mecanismo de instrumentalização pra coibir esse tipo de violência animal. E eu quero acreditar que talvez o pecado gravíssimo da natureza animal seja o fato desses animais confiarem cegamente nas ações do homem. Porque o homem, sim, é imprevisível, às vezes desalmado, às vezes interesseiro, às vezes humano, às vezes desumano, traiçoeiro, hipócrita, calculista e politicamente danoso. Então, é uma legislação que vem em boa hora pra coibir essa prática odiosa no meio da sociedade. E, evidentemente, que os animais, o cachorro, o gato, principalmente, são animais que estão bem próximos do homem, que acreditam no homem, são verdadeiros amigos do homem. E a gente, como ser humano, tem que criar mecanismo de proteção a esses animais, que agora assumem uma configuração de sujeitos de direito, não mais um mero objeto, um objeto móvel, como o Código Civil sempre tratou, agora passa a ser uns seres sencientes, que sentem amor, que sentem saudade, que sentem dor, que sentem angústia. Então, é um grande passo da legislação brasileira para proteger a dignidade dos animais. 8h58, que bom, né? Que bom que endureceram a pena para quem maus-trata os animais. De dois a cinco anos de prisão. Agora, o cara vai pensar duas vezes antes de maltratar o seu cão, o seu gato, o seu animalzinho de estimação. E maus-tratos, gente, não é só bater, agredir, prender indevidamente, não. É você deixar de cuidar da saúde do animal, é você deixar o animal sem alimentação, é você abandonar o seu animal de estimação em via pública, porque ninguém é obrigado a pegar animal de estimação. Não tem nada na lei que obrigue ninguém a ter animal de estimação. Agora, a partir do momento que você tomou essa decisão de ter um animal de estimação, você é obrigado a cuidar dele, como cuida de seus filhos, como cuida de sua família. Então, estava passando da hora, realmente, de endurecer a pena para quem pratica maus-tratos contra os animais. Que bom que isso está acontecendo, né? Quem sabe, a partir de agora, as pessoas vão cuidar com carinho dos seus animais de estimação. Quem sabe, a partir de agora também, as pessoas vão pensar três vezes antes de pegar um animal e na primeira doença, no primeiro problema, abandonar o animal em via pública. Olha a quantidade de cães abandonados que nós temos nas ruas da cidade. Isso é culpa de quem? De alguém que pegou para cuidar, de repente que aconteceu algum problema, solta o animal no meio da rua, deixa o animal vagando de um lado para o outro, e aí, claro, vai só proliferando a quantidade de animais soltos no meio da rua, e é lamentável esse tipo de situação.